Seis da manhã, começando outro sesh Essa garota fala merda no twitter Ela sabe que só comigo que ela se diverge Dá pra ver a inveja na sua cara Então não mente, experimentes nesse beck Eu nem sou de um inteiro Sou gente mais pesada Rockbook e isso é gay Isso é batom, tá ok? Isso é batom, tá ok? Oh, oh, oh Eu não encarar, eu não encarar Eu não encarar, eu não encarar Eu não encarar, eu não encarar Rimas em 3 2 1 Rima! Tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo Tá ouvindo, tá ouvindo Aí É Zeke, você não rima, eu não tô nem me escutando Agora aumentou o som da caixa Por isso que eu chego argumentando Ponto turístico em cada canto, em cada cidade Vai ter um E se você mora em qualquer quebrada, você vai ter um Ponto incomum É aquele campo ou a pracinha que fica geral pro mano baseado É aquele bar que tem na esquina É aquele bar que vira mercado É aquele tiozinho que fica na praça É aquele campo que é cheio de puta É aquele bar que eu mato o Ezeke Detoma bebê e joga uma sinuca Por isso quando eu rimo Eu te mato de bate pronto Hoje cê não é MC Por isso minha ponte faz sair daqui E o corpo morto do Ezeke é o novo ponto aqui de Barueri 1 3 2 Maranhão tá na casa Maranhão tá na casa Levanta a mão pra cima Levanta a mão pra cima Levanta a mão pra cima Rima 3 2 1 Rima Cê rimou a rua o dia inteiro Cê nem soube me atacar Isso daqui era sobre um tema Que você não soube explorar Por isso que era ponto turístico Agora Ezeke vai rimar A batalha é o seu ponto turístico Tá turistando, já vi que não é teu lugar Essa é a diferença Por isso cê sabe que eu vou explicar Ele falou que mata o Ezeke Depois sinuca ele ia jogar Ponto turístico tem na Bahia Por isso que Ezeke vai te matar Ponto turístico e na sinuca Perdeu para o baianinho de Mauá Ponto turístico e na sinuca Ponto rima da hora Não adianta Esse cara aqui vai embora Por isso que eu posso ser o Ezeke Eu posso ser o Ezequiel Ponto turístico Freestyle e mão no mental Como se fosse a Torre Eiffel Você dá de palmas pro primeiro rádio? É ele família? Vamos na cama Freestyle puro Jurados é com vocês 3, 2, 1 3 votos 1 a 0 Ezeke Certo? Agora é bate e volta É sangue Eu quero meu bagulho pegar fome Certo? 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2 E batalha da aldeia Cadê a mão de geral pra cima? DJ Vem que vem Vem que vem Ai mano tem a mão em cima caralho Vem 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 Rimas em 3, 2, 1, Rimas! E última vez que eu tô rimando na base Eu garanto que eu sou superável Eu me sinto como se eu fosse Thanos Eu sou inevitável Mas é que já tá te batendo Meu conteúdo não é estável É tipo Bin Laden Pra matar esse cara tranquilo e favorável Tá entendendo minha rima? Eu vi que esse cara nunca tenha disciplina Falei de estar tranquilo e favorável Ele já vai perder, tá beleza? Porque esse cara aqui é o Bin Laden Vai reclamar se eu chamar de calabruso Vem, Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Você se sente o cano Só que rimando você não é o tal Você não encosta com os meus manos Porque você não é um cara legal Acho que você não assistiu um filme Sua morte é sensacional Você é o Thanos, eu sou os Brigadão Hoje eu que te mato no final Você é o Otário Cês sabem, cê não deu trabalho Você falou, 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 falou Do bizarro, mas lá do mofalho Você é o brincado, eu sou o brinquedo Eu não me atrapalho Por isso você é o binado, eu brinquedo Você perdeu o cacá caralho Cacá caralho Cacá caralho, nessa rima agora eu falo minha nossa Eu sou brinquedo, tua cara tá inchada Ela não me quer porque eu vim da roça Eu disse que esse cara é muito fraco Por isso que nunca manda ideia Dos Vingabeiros, a Gamora se jogou E a joia da alma eu vejo na plateia Cê não tem uma roça Mas cê não tem talento Cê perdeu a batalha na pressa Então vai rimar lá com o Chico Bento Mas o Chico Bento não tem argumento Olha que fita Você que é do Vingador Seu talento é do Homem-Formiga Realmente, pois eu tenho argumento Seu Homem-Formiga pra diminuir E pra matar esse otário por dentro É coisa que cê não conseguia entender Por isso não tem conceito Eu sou Chico Bento, você é Cebolinha Só que deu errado o teu plano prefeito Você que não pensa direito Meu plano é bem bolado Ele é feito pra matar o prefeito É isso que eu te digo Sendo que você é vacilão Você é Cebolinha na turma da Mônica Você perdeu, culpa o Sansão Não vou culpar o Sansão Que esse cara que vacila Cê pensou que o seu ponto forte Era a cachaça Cuidado da Lila Cê lembra da história do Sansão Por isso sabe que eu tô tranquilão Eu sou dedo na ferida Da turma da Mônica arranca o cascão Toda vez eles querem vir falar da minha bebida E sempre eles perdem Essa missão é suicida Acho que cê não entende Então você não me critique Compartem o espinafre A J tem o copo de whisky E aí como é que é Vencerou 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 Rapaz Vencerou Cê tem o copo de sida Sete jurados Vamos ver se eles concordam Com a plateia Três Dois Um Eles concordam O Nani Terceiro round Na casa DJ Só tem que ver Peso Só tem que ver Peso Fala do seu copão Cê vai deixar Jogo Eu dava pra cima Rapaziadinha Eu já vi a rapaziada Morrer por menos que isso Cê tá ligado Aí Você responde assim Vem Mas e aí Porque virá Ele te atacou Você vai deixar Mas e aí Porque virá Ele te atacou Você vai deixar Vem Eu não vou deixar Vá Vô 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 Rima Rimas e Três Dois Um Rima Acho que você não entende Se eu corre Por isso você se atrapalha Você quer ser alçados Por isso você morre Por isso seu plano da falha Acho que quando você deita Eu te corto que nem uma madalha Caralho moleque Você é o maior e azeite É minha menor falha Ele falou que o meu acerto era só a menor falha Você tá dando desculpa porque você errou Seu argumento é de canalha Você falou que você é popai Pega espinafre, eu sou sujeito homem Não preciso ser um marineiro Eu sou MC, é o microfone Mas você aqui não tá rimando, moleque Te mata igualzinho um mosquito Você é um popai, meu peço é bruto Se quebra o meu meio, eu li meu palito Eu falei, mas depois consertei Acho que minha ideia eu priorizo Eu peço desculpa se eu vacilei Eu sou ser humano e vivo de improviso Você falou que vive de improviso Só que tu vai ser amassado O livro é palito, é palito de dente Eu preciso, o MC foi jantado Eu acho que você não pega parada Por isso vai ficar puto Você quer falar de popai, eu tô te espancando Me perdoa ser tão bruto Caralho, ele mandou minha rima Eu acho que esse cara não tá me escutando Na real, ele escutou Só que de novo ele tá falando Acho que você não entende Ô meu peça, não é inteligente A copa da batalha é pequena É tua, não adianta mandar na minha frente Não adianta mandar na minha frente Eu só mando rimar inteligente Que eu tô vendo que é completamente diferente do oponente Cê já escutaram o Cracolândia? Por isso que minha rima é o limbo Tu tá achando que é um popai, vale Se acha forte que põe no cachimbo Moleque, mas não tem meu voto Adivinha, não ponho no cachimbo Eu só coloco no copo A lata chacoalhando Quem é mais cabulhoso? Eu não sei, mas enquanto o copo O que estiver cheio Você é o mais vitorioso Você é o mais vitorioso Porque aqui não tá mil Eu sou do tipo que é persecutiva Compo meio cheio Ou meio vazio Só que eu não prefiro descontar no copo Que eu tô na conduta Claro que se afoga no copo É pra tentar esquecer a culpa Pô, 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 pô Aquelas palmas de geral Gratita Valeu, valeu Vamos que vão, jurados É com vocês Em três, dois, um Dois votos a um Resete na próxima fase Vamos PJ aí, família Valeu Descubra E é do lado Seis da manhã Começando outro sesh Essa garota fala merda no Twitter Ela sabe que só comigo Que ela se diverge Dá pra ver A inveja na sua cara Então não mente Experimenta esse beck Eu nem sou de um teste Estelo de coco no copo Que não joga de um alvo De novo, seis